O principal programa do governo federal depende do aval do Congresso para sair em 2022. E a cúpula que dá sustentação ao governo no Congresso depende do Supremo para ter à disposição uma importante moeda de troca para viabilizar esse programa. Uma moeda de troca que é pouco transparente, sob a rubrica Emendas de Relator, que gerou o que ficou conhecido como Orçamento Secreto. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 8 de novembro de 2021, dia em que o presidente Jair Bolsonaro criticou uma decisão emitida pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, na sexta, dia 5. A decisão determinou a suspensão integral e imediata da execução das chamadas emendas do relator. Esse mecanismo permite que o relator do Orçamento Federal no Congresso distribua recursos a parlamentares sem ter que revelar quem foi beneficiado pela emenda, nem quais critérios técnicos basearam a distribuição. As emendas do relator têm sido centrais para que Bolsonaro consiga apoio nas votações no Congresso. É uma atrás da outra, né? A mesma Rosa Weber, há pouco tempo eu decidi zerar o imposto de importação de armas, ela achou que isso era injusto e vetou. Eu acho que há um excesso de interferência do judiciário no executivo, há um excesso. Realmente, até quando quis indicar alguém para a superintendência, ou melhor, para a diretor-geral da PF, houve interferência, né? O Supremo age demais nessas questões. A gente lamenta isso daí, não é, no meu entender, o papel do Supremo. Os poderes têm que ser respeitados, mas a decisão de alguns, né, atrapalha o andamento da nação. Você ouviu aí o Bolsonaro numa entrevista à rádio Jovem Pan de Curitiba. Ele cita outras ocasiões em que o Supremo decidiu contra os interesses do governo. O grau de conflito do presidente com a cúpula do judiciário do país chegou às raias da ruptura institucional meses atrás. O tribunal tinha autorizado operações contra bolsonaristas que planejavam atos como a paralisação de estradas e ameaçavam a invasão do Congresso. Isso num momento em que o próprio presidente ameaçava a realização de eleições em 2022. Bolsonaro então convocou manifestações e, no dia 7 de setembro, em cima de um carro de som, ofendeu ministros e disse que não cumpriria ordens do Supremo. Ele acabou voltando atrás dois dias depois, quando escreveu uma carta à nação sob o conselho do ex-presidente Michel Temer. A interferência a qual Bolsonaro se refere agora não afeta somente o Poder Executivo, mas também o Congresso. Na decisão de sexta-feira, a ministra Rosa Weber atendeu a pedidos dos partidos Cidadania, PSOL e PSB que denunciaram a seletividade política na distribuição das emendas de relator. Emendas parlamentares são instrumentos previstos na Constituição e têm como objetivo pulverizar parte do dinheiro público da União para fins específicos e mais locais, definidos por políticos que estão em Brasília para representar os interesses dos lugares por onde foram eleitos. Na semana passada, a gente explicou aqui no Durma os diferentes tipos de emendas parlamentares. Tem as emendas individuais, destinadas para cada parlamentar, e as emendas de bancada, que vão para bancadas estaduais ou regionais. São emendas impositivas, ou seja, o governo é obrigado a pagar esse dinheiro. Já as emendas do relator, essas que a Rosa Weber suspendeu, são um tipo de emenda novo e muito controverso. Elas foram criadas em 2019 e são definidas pelo parlamentar responsável pela Relatoria do Orçamento Federal, ou seja, a pessoa que vai organizar a votação da proposta do governo e as mudanças feitas pelos parlamentares. Quem patrocinou a criação dessas emendas foi o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje um desafeto de Bolsonaro, que na época queria que o Congresso controlasse uma fatia maior do orçamento. Na teoria, essas emendas também dariam mais margem de manobra para fechar o orçamento, que é algo muito complexo. O relator do orçamento, na prática, acaba sendo alguém alinhado ao presidente da Câmara. E as emendas do relator têm movimentado valores bem altos. Em 2020, foram 20 bilhões de reais. Em 2021, estão em torno de 16 bilhões. São emendas que não são impositivas, ou seja, elas vão sendo liberadas por meio de acordos informais entre a Secretaria de Governo do Planalto e a Cúpula do Congresso. E são liberadas por meio de acordos que não são transparentes. Só os parlamentares sabem para quem vai o dinheiro e quanto dinheiro vai para quem. Isso acaba gerando distorções. Por exemplo, a cidade que mais recebeu emendas do relator em 2020 foi Itauá, um município cearense de 60 mil habitantes. Um município que tinha a advogada Patrícia Aguiar como candidata à prefeita nas eleições daquele ano. Patrícia Aguiar, que era mãe do então relator do orçamento. O deputado Domingos Neto, do PSD. A decisão da Rosa Weber ocorre no momento em que a Câmara se prepara para votar em segundo turno a PEC dos Precatórios, uma proposta de emenda constitucional que abre espaço no orçamento de 2022 para o pagamento do Auxílio Brasil, benefício social que substituiu o Bolsa Família e que o governo quer que seja de R$ 400 mensais. O texto-base foi aprovado em primeiro turno, numa votação apertada que rachou partidos de oposição como o PDT e o PSB, que são autores da ação que caiu nas mãos da ministra no Supremo. Às vésperas da votação no primeiro turno da PEC dos Precatórios, o governo separou quase R$ 1 bilhão em emendas do relator como contrapartida à aprovação da proposta. Não foi a primeira vez que o governo usou esse instrumento para angariar apoio parlamentar. Em maio, o jornal Estado de São Paulo revelou que o governo Bolsonaro vinha usando essas emendas para operar uma espécie de orçamento secreto. Esse nome foi dado pela falta de transparência na liberação dos recursos, nas contrapartidas exigidas para essas liberações, e, como acusam os partidos de oposição agora, pela seletividade na sua distribuição. Quem não votar com o governo acaba preterido. Por isso, a Rosa Weber congelou as emendas do relator até que o Plenário do Supremo decida sobre o caso. Isso deve acontecer nesta terça-feira, dia 9. A ministra também determinou que sejam tornados públicos os documentos que embasaram a distribuição de recursos das emendas do relator nos orçamentos de 2020 e 2021, e que sejam adotadas medidas para que todas as demandas de parlamentares relativas à distribuição de emendas sejam registradas em plataforma eletrônica centralizada. A cúpula da Câmara contestou a decisão. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, disse que Weber acertou ao determinar a publicidade das emendas, mas que ela não poderia suspender os pagamentos. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente do Supremo, Luiz Fux, para conversar sobre o julgamento. Segundo informações de bastidor, não há consenso no Supremo sobre manter ou derrubar a decisão da Rosa Weber. E o Arthur Lira corre contra o relógio porque está marcado também para esta terça-feira o segundo turno da votação da PEC dos precatórios. A votação foi apertada no primeiro turno e existe a possibilidade dela ser revertida agora. Isso porque deputados de partidos de oposição que votaram a favor da PEC podem mudar de posição. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, chegou a suspender a sua pré-candidatura à presidência caso a bancada do PDT não reverta o apoio à proposta do governo. E com as emendas do relator congeladas, o Lira perde uma importante moeda de barganha nesse jogo. A ministra Rosa Weber também tem em mãos uma outra ação relacionada à PEC dos precatórios. Partidos entraram com demandas pedindo a anulação da votação em primeiro turno sob a alegação de que Lira feriu o regimento interno, ao permitir que deputados ausentes votassem de forma remota e ao incluir na PEC já em plenário temas que não foram analisados em comissões. Esses partidos querem interromper a tramitação da proposta e a ministra pediu que a mesa diretora da Câmara desse explicações. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse que as explicações vão ser dadas, mas só depois da votação da proposta na terça-feira. De qualquer modo, esse é só um passo. Mesmo se a PEC dos precatórios for aprovada em segundo turno na Câmara, ela ainda precisa passar pelo Senado. Caso ela fracasse em alguma das duas casas, o Bolsonaro diz que tem um plano B, que pode ser a prorrogação do estado de calamidade pública para 2022, o que justificaria o furo no teto de gastos necessário para viabilizar o Auxílio Brasil em ano eleitoral. Esse estado de calamidade pública também teria que ser aprovado pelo Congresso. O texto base da PEC dos precatórios aprovado em primeiro turno faz mudanças que abrem um espaço de R$ 91 bilhões no orçamento, bem maior do que os R$ 50 bilhões estimados para o benefício social. Uma parte do dinheiro extra vai ser usada para reajustes de benefícios e para áreas como saúde e educação. Outra parte, o governo pretende gastar com o Auxílio Diesel para caminhoneiros. Mas na conta de economistas, ainda sobrariam cerca de R$ 6 bilhões sem destino definido. Segundo alguns analistas, esse dinheiro poderia ser alocado nas emendas de relator. Isso porque os deputados querem aumentar o montante disponível para essas emendas na proposta de orçamento que está sendo discutida para 2022, que hoje é de R$ 10 bilhões. A aprovação da PEC dos precatórios, no fim das contas, abriria um espaço que poderia ser usado para impulsionar um instrumento que tem operacionalizado o orçamento secreto de Bolsonaro para obter apoio no Congresso. COP26 agora. A Conferência Mundial do Clima entra na sua segunda semana em Glasgow depois do anúncio de novos acordos na semana passada. Mas ainda há uma série de impasses nas negociações para viabilizar a redução da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. O Marcelo Rubicek, redator do Nexo, vai falar para a gente dos compromissos assumidos pelo Brasil na Escócia. E a partir do que a gente já sabe desses compromissos, o que teria que ser mudado para o país fazer a sua parte no combate à mudança climática. Pois é, embora muitas negociações estejam travadas, como a questão do financiamento climático e toda a discussão do mercado de carbono global, a gente já viu o Brasil participando de alguns acordos e assumindo alguns compromissos importantes. Então, além daquela meta de reduzir pela metade as emissões de gases de efeito estufa até 2030, o Brasil agora se comprometeu a zerar o desmatamento e diminuir em 30% as emissões de metano até o fim da década. Bom, eu conversei com o Márcio Astrine, secretário-executivo do Observatório do Clima, e ele falou que no âmbito do desmatamento, por exemplo, a gente precisa retomar um sistema mais rígido de combate ao crime ambiental. E que na agropecuária a gente precisa adotar novas tecnologias que já estão disponíveis para diminuir a emissão de metano pelas criações de gado. E na área de energia, eu falei com o Ricardo Baitello, coordenador de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, e ele disse que é importante a gente adotar políticas como subsídios para a energia eólica e solar, descontinuidade da energia gerada por queima de carvão e redução do papel das usinas termoelétricas na nossa matriz. Resumindo, tudo isso pode ser feito, mas depende mesmo é de políticas públicas. O COP26 agora tem o apoio de Nescafé Origens do Brasil, que em 2022 será a primeira marca de café solúvel e para coar carbono neutro do país. O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, porta de entrada para muitas das universidades do país, está marcado para o fim de novembro. Mas o órgão responsável por aplicar a prova está passando por uma grande crise. O Estevam Bertone vai falar com a gente sobre o cenário no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Estevam, o que está acontecendo no INEP e qual pode ser o impacto disso no ENEM? Desde a semana passada, mais de 30 servidores federais pediram exoneração do INEP, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, que é responsável pelo ENEM. Esses servidores desempenham funções cruciais para a realização da prova, que está marcada para os dias 21 e 28 de novembro. Na semana passada, os servidores já haviam feito uma assembleia e divulgado uma carta denunciando o clima dentro do órgão que seria de desconfiança, intimidação, assédio moral, perseguição, medo e insegurança psicológica. Eles dizem que o atual presidente do INEP, o economista Danilo Dupas, que foi escolhido pelo Ministro da Educação, o Milton Ribeiro, não ouve os técnicos e não valoriza o trabalho dos servidores que estão sobrecarregados devido ao esvaziamento do órgão. Entre esses servidores que pediram exoneração estavam alguns coordenadores gerais que tinham experiência na realização do ENEM e que cuidavam diretamente de algumas áreas, como a logística da aplicação do exame. Na última edição, a prova já enfrentou problemas com superlotação de salas e estudantes barrados na entrada. E dá para resumir como o INEP tem sido tratado sobre o governo Bolsonaro? A crise no INEP não é nova. Desde o início do governo Bolsonaro, em 2019, o órgão já teve quatro presidentes diferentes sem experiência prévia na área de educação. Um dos nomes que passou pela chefia do INEP era um delegado da Polícia Federal. Em abril deste ano, a associação dos servidores já havia se manifestado contra as sucessivas trocas de comando, a fragilização da gestão e a perda de funcionários qualificados. Um grupo de ex-ministros da educação divulgou uma carta dizendo que o INEP, com seus 84 anos de existência, corria perigo. O órgão produz os principais indicadores de ensino que servem para a elaboração e monitoramento de políticas públicas e, sem ele, a área da educação estaria no escuro, segundo esses ex-ministros. Em abril, o ministro Milton Ribeiro se defendeu dizendo que a política da pasta tinha que estar em consonância com a visão do governo e que consultava o presidente Bolsonaro quando queria fazer mudanças. O INEP não se manifestou sobre as exonerações até o início da tarde desta segunda-feira. Valeu, Estevam. O texto dele você lê amanhã em nexojornal.com.br. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, foi eleito para o seu quarto mandato consecutivo no país da América Central. Isso depois de sete oponentes seus terem sido presos antes das eleições. Quem conta para a gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte e olá, amigos do Durma com Essa. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, foi reeleito neste domingo, dia 7. Ele venceu as eleições presidenciais com 75% dos votos para exercer o seu quinto mandato, o quarto consecutivo, ficando no cargo até 2026. O problema é que o Ortega praticamente concorreu sozinho numa eleição em que quase ninguém votou. Nos últimos seis meses, a justiça nicaragüense, que é acusada de ser cooptada pelo governo, mandou prender os sete candidatos que poderiam ameaçar a reeleição do presidente. Restaram na disputa uns cinco desconhecidos que fizeram papel de figurantes. A justiça eleitoral não aceitou a presença de observadores estrangeiros sob o pretexto de que isso podia tumultuar o ambiente. Uma ONG local chamada Voto Aberto, que monitora o setor, diz que a abstenção foi de 81,5%. O governo fala em 35% de abstenção. Com tudo isso, o presidente americano Joe Biden já soltou uma nota dizendo que a eleição na Nicarágua não passou de um teatro, de uma farsa. O roteiro começou com Ortega no papel de guerrilheiro de esquerda que combateu a ditadura Somoza nos anos 60 e 70 e chegou ao poder como um líder popular nos anos 80, quando foi eleito presidente pela primeira vez. Em seguida, ele voltou a concorrer, mas aí perdeu eleições, voltando ao cargo novamente só em 2006, quando deu início a uma guinada antidemocrática que fez ele ser reeleito quatro vezes agora, seguidas, enquanto fechava jornais e prendia políticos opositores. Muitos de seus ex-aliados de guerrilha se afastaram dele. Até o ex-presidente Lula disse meses atrás, em entrevista a uma TV mexicana, que o Ortega devia respeitar a democracia. Numa época em que as preocupações estão voltadas para os ataques à democracia vindos da extrema direita, Ortega ressurge no panorama político para nos lembrar que autocratas populistas podem brotar a partir de qualquer campo ideológico, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Das pressões de Lira e Bolsonaro sobre o Supremo para destravar as emendas de relator, passando pela COP26 e pela crise no órgão responsável pelo Enem, até chegar na contestada da reeleição de Daniel Ortega na Nicarágua. Durma com essa! Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlô e Estevão Bertone e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti